Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, uma parcela de 16% do volume total de vendas do comércio no Brasil veio de canais online como sites, aplicativos e e-mails. Uma importante marca no primeiro trimestre deste ano. É inegável que as vendas online representam uma nova tendência. Para este gerente, este mercado cresce a cada dia. Ele conta que as vendas em sites, aplicativos ou redes sociais vieram para ficar. Essa tendência vem para ficar, porque desde a pandemia, que houve a questão da pandemia, a empresa hoje teve uma alternativa de venda pelo site. E com isso os clientes aprenderam a comprar pelo site e hoje a empresa não pensa em tirar essa plataforma no site. Quando nós falamos do Brasil, também é muito importante entender que esse mercado beneficia os dois lados da moeda. Tanto o cliente consumidor quanto o vendedor. Então o comércio local pode e deve e tem que estar presente no ambiente digital para que possa fazer melhores vendas de um modo geral. Por incrível que pareça, hoje em dia está muito democratizado a questão das vendas online. Hoje em dia nós somos grandes players, grandes smart players, que você pode de maneira simples e fácil efetuar as suas vendas online, sem contar as vendas nas redes sociais. As vendas em redes sociais são muito mais práticas e baratas de um modo geral. Apesar dos benefícios, o gerente alerta sobre os riscos da compra no mercado digital. De acordo com ele, o consumidor precisa realizar uma pesquisa de mercado para avaliar em qual lugar compensa a compra. Hoje o benefício para o consumidor comprar pela internet, ele tem que tomar um cuidado em questão de não entrar em sites que é falso. Fraude, às vezes hoje a gente encontra consumidor que vem à loja questionando um produto que comprou pelo site e quando a gente vai verificar não comprou na plataforma real da companhia. Qual é a vantagem hoje do consumidor comprar? Dentro da sua própria casa ele fazer a compra sem precisar sair de casa, enfrentar trânsito. E ele pode comprar dentro da sua própria casa o produto que ele almeja. É muito importante também frisar que o mercado físico não vai se acabar por agora. Shoppings, lojas físicas vão ter o seu espaço, justamente por o ser humano ser muito impulsivo nas suas compras e muitas das vezes querer algo para ontem e para agora. Mas com certeza, principalmente em relação a preço e a competitividade, o mercado digital está crescendo cada dia mais e muito mais importante e imponente de um modo geral. Então o comerciante que não se adaptar, o comerciante que não mudar, vai ter sim prejuízo. Em uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, detalha que uma parcela de 16% do volume total de vendas do comércio no Brasil veio dos canais online, como sites, aplicativos e e-mails, no primeiro trimestre de 2024. A participação, de acordo com o estudo, aumentou pelo quarto trimestre consecutivo. O percentual mais recente supera com folga o registro de 9,2% dos meses anteriores ao início da pandemia, em 2020. A motivação do crescimento pode ser a pandemia, que trouxe a tendência para a migração das vendas presenciais para o online. Após a pandemia, houve um crescimento muito grande das vendas. A pandemia do Covid-19 foi um divisor de águas em relação ao mundo digital. As pessoas que não estavam presentes começaram a migrar e, hoje em dia, temos muitas empresas somente no digital. Apesar que estar somente no digital também é um risco. Porque muitas pessoas são imediatistas. Se está no sangue o ser humano, então, sim, a venda física, a venda por impulso, ela também existe, também tem seu espaço de um modo geral. Este empresário, apesar de ter uma loja física, trabalha também com vendas na rede social. E ainda tem um site em construção. O percentual de vendas online da loja dele é de 20% das vendas da loja. É uma tendência natural, que eu acho que todo comerciante tem que ter a partir de agora. A gente já tem uma parcela de venda, que a gente considera na venda do mês, em torno de 20%, referente a isso. E a tendência, eu acho que natural, vai estar sempre crescendo. Então, a gente tem que se adequar. Se iniciou com a pandemia, mas com grande influência também da tecnologia. Porque, igual estou te falando, é uma tendência que vai seguir. Os mais jovens hoje, todos são celular o tempo todo, é ligado na internet o tempo todo. Então, a gente tem que fazer isso até para poder puxar essa turma para dentro da loja.